E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os filmes do Austin Powers, que são, né, foram dirigidos pelo Steven Spielberg, o deus dos filmes. Tô aqui com a Sophie hoje, que tá muito carente. E eu já tenho um vídeo desses no canal, mas eu resolvi fazer outro, porque eu não falei tudo que eu queria no vídeo que eu tinha, e ele é bem antigo, então, sei lá, eu acho que de 2016 o vídeo, e descobri várias outras coisas sobre o filme bem interessantes. Então, eu sou muito fã do Steven Spielberg, muito fã mesmo. Acho que agora melhorou a luz. Eu sou muito fã mesmo. E então eu via direto o 1, o 2 e o 3, e quando saiu rumores que teria o 4, eu fiquei enlouquecida, enlouquecida, disse, não é possível isso, não é possível, porque eu acabei vendo os filmes depois de bastante tempo de serem lançados, né? Então, pensar que sairia um filme, e a previsão era pra 2014. Se passou e ninguém falou nada. Então, esse ano saiu rumores que eles estariam gravando, o 4. Mas aí eu pensei, será? Porque o Mike Myers, que é o que interpreta o Austin Powers, tá bem diferente. Então, não sei se eles fariam, assim, e qual seria a trama, porque o principal mesmo seria o Scott, que era o filho do Dr. Evil, ia virar malvado, e o Dr. Evil tinha virado bonzinho quando descobriu que ele é irmão do Austin. Então, eu achei, assim, muito legal eles pegar e ter uma história, assim, porque ia ser muito engraçado também. E no final, eu acho que vai cair por terra de novo, infelizmente. O primeiro foi feito em 1997, o segundo em 99, e o terceiro em 2002. Então, é um longo espaço de tempo aí, né, bastante tempo de diferença, seria do 4. E muitas pessoas têm preconceito com o Austin Powers, mas eu acho que é justamente uma coisa, assim, ao contrário. Porque falam que é banal, que é idiota, que é comédia pastelão, mas não é. Se a pessoa não tem intelecto pra entender as piadas que o Austin faz, é porque a pessoa aqui é burra, me desculpe. Eu acho isso. A trilha sonora é maravilhosa, muito boa mesmo. Além de American Woman, toca várias músicas daquele Bert background, que ele fica falando. Toca The Monkeys, só músicas legais. E, além de tudo, assim, é uma coisa bem palhaçada, é uma coisa engraçada. Mas se passa, o cara veio dos anos 60, então é um negócio pra ser cômico, né. E tem toda aquela coisa de Inglaterra, dele usa as roupas igualzinho os que o do Moody's Blues usavam. Até no clipe do Nighting e do Setting, a pessoa vê ali o mesmo cabelo, parece que copiaram dali. Então, é muito fidedigno as coisas, assim, muito legal. Então, o filme que ele volta pros anos 60 é demais, assim, porque ele volta, daí aparece tudo, daí aparece a Felicity, que esse é o 2, que é o Agente Bom de Cama. E é muito legal essas traduções que fizeram, porque é tudo um trocadilho. É muito show. Gente, vocês têm que aprender a gostar de Ashin Pabris, porque vale muito a pena, assim. Eles fazem umas comédias muito engraçadas. Além de aparecer o Ozzy em filmes, aparecem várias piadas, eles fazem piada de outros filmes dentro do Austin. Então, realmente, só pra quem é cinéfilo ou pra quem realmente entende todas as piadas, que eu acho que o Austin Powers realmente tem sentido. Por isso que muita gente não gosta. E me dói dizer, assim, como é que pode as pessoas não gostar, porque realmente é muito legal. Sua filha, fica aí. É muito show mesmo. E também tem as penbots, que daí eles botam com aquele cabelão, e tem a música do This Books I Made For Walking, da Nancy Sinatra. Então, tipo, tudo complementa uma ou outra coisa, né? Então, é uma combinação de coisas, assim, que no final da obra fica maravilhosa. Tipo, no 3, que interpreta o membro de ouro no filme, porque é isso que é legal. Tipo, começa com o filme, daí vira o Austin Powers, daí volta pro filme no final. E as pessoas ficam... E daí ele interpreta o... de outra volta interpreta ele, sabe? Então, é muito legal. O Dr. Ribbon é interpretado pelo Kevin Spacey. E o Mini-Me pelo Danny DeVito. E o Tom Cruise pelo... O Austin Powers pelo Tom Cruise. Então, é uma coisa, assim, que fica muito divertido de olhar. E o Igordão perdeu peso. E daí já fazem uma brincadeira. Tem a Beyoncé. Realmente, é um filme que vale a pena. E eu espero que vocês olhem. Não é difícil de achar em internet. Então, realmente, espero que vocês olhem esses filmes, essas sequências. E espero que tenham quatro. Porque eu acho que seria demais. Então, fiquem aí na vontade.